A pequena comunidade do interior de Farroupilha que pertence à paróquia de São Marcos, mais uma vez celebrou de forma festiva a passagem do dia de São Paulo, o seu Santo Padroeiro, composta por pouco mais de uma dúzia de famílias, é tradição na comunidade celebrar a passagem do Santo Padroeiro no dia 25 de janeiro, independente do dia ser no final de semana ou durante a semana. Neste ano, debaixo de um sol muito forte e com temperatura próxima dos 35 graus, dezenas de pessoas se reuniram à sombra para participar da Santa Missa. A celebração foi presidida pelo Bispo Emérito da Diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Rufinoni, e contou com a presença do pároco Padre Adhemar Pellegrini e demais sacerdotes. Todos ficaram à sombra das árvores ou do próprio salão da igreja, ou ainda usaram guarda-sóis para se proteger do sol forte. Outros foram para debaixo de um parreirão que fica de fronte à igreja da comunidade para se abrigar do sol forte. O Bispo Emérito da Diocese de Caxias do Sul destaca a atitude de conversão de São Paulo a Jesus Cristo. Sim, aquilo que Deus faz todos os dias conosco, nos convida à conversão. Todos os dias nós devemos um pouco nos converter, não é que a gente se converte tudo de uma vez. Pouco por vez, na medida que crescemos no amor a Deus, no amor às irmãs, a gente se converte também a um jeito de viver mais semelhante ao jeito de Jesus, que amava, perdoava, consolava, visitava, ajudava todo mundo. Aquilo que deve ser o cristão, aquele que ama, que visita, que ajuda, que perdoa, mas isso não é fácil de um momento para outro. É um caminho, a conversão não é uma meta que se alcança uma vez e acabou. Não, a conversão é um contínuo caminho, descobrindo sempre melhor aquilo que Deus quer de nós e procurando fazer o melhor que podemos os nossos atos, a nossa vida, os nossos gestos semelhantes aos gestos de Jesus. Aquilo que Paulo já fez. Primeiro era fanático da religião dele. Depois se entendeu que a verdade estava em conhecer Jesus, em amar Jesus, em fazer-o conhecer. Aí se tornou um grande missionário, com o mesmo entusiasmo, ele se dedicou a fazer-o conhecer Jesus. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É aquilo que devemos fazer. Que Cristo viva em nós o mais possível. A importância do apóstolo Paulo dentro da igreja é muito importante, né? Ele é, na verdade, uma das colunas da nossa igreja. Sim. O apóstolo Paulo e Pedro são os dois apóstolos, as colunas da igreja. Porque, de fato, os dois tiveram uma missão muito importante. Paulo, de pregar o Evangelho, Jesus, aos povos pagãos. São Pedro, ao povo de Israel. E também São Pedro pregou também. É Roma. Foi aquele que batizou o primeiro pagão. Batizou o primeiro pagão. Então, quer dizer que o Pedro também se dedicou à conversão dos pagãos. Aqueles que não eram hebreus, eram considerados pagãos. Porque acreditavam em outros deuses. Agora, São Paulo e São Pedro, uma vez convertidos, porque São Pedro também fez um caminho de conversão. Então, São Pedro foi escolhido para ser a pedra da igreja, mas ele traiu o mestre também. Então, ele teve que fazer um caminho de conversão, de entender melhor Jesus, de amar melhor, até que deu a vida crucificado, de cabeça para baixo, imitando Jesus, morrendo na cruz. O paroco da paróquia de São Marcos explica que as famílias desta comunidade fazem questão de festejar o seu santo padroeiro, sempre no dia 25 de janeiro. Realmente, muito importante, porque a gente percebe que esse povo, eles gostam de celebrar na data especial, dedicado a São Paulo. Por isso que cada um se expressa a sua fé, e tem toda uma história que traz presente dos antepassados também, que ajuda a fortalecer a espiritualidade e a missão na vida das famílias e das comunidades desta paróquia. Mas, de modo especial, esta comunidade de São Paulo, que acolhe direito a todas as famílias. E essas famílias também se sentem bem acolhidas, principalmente nesse momento religioso, na qual cada um se expressa a sua fé, mas voltada ao Evangelho, ao exemplo de São Paulo. Ele professou e viveu o Evangelho após a conversão, e ele viveu também o sentido verdadeiro da sua vocação, da sua missão recebida de Deus. Inclusive, aqui também é muito grande a devoção, porque São Paulo é muito invocado contra as picadas e cobra, né? Com certeza, né? Por isso, a devoção a São Paulo para proteger também as serpentes, e também pedir a proteção de outros momentos também, de doenças e assim por diante, e outros acidentes também nos trabalhos e assim por diante, né? É uma comunidade grande aqui, Padre Adhemar, quantos moradores, todos eles no meio rural, né? Isso, aqui é uma comunidade que compõe praticamente de 12 famílias, uma comunidade meio pequena, mas é uma comunidade que participa, envolve praticamente todas as famílias, inclusive eles envolvem outras famílias de outras comunidades, para auxiliar no momento festivo, né? Para Ana Paula Bajo e Luana Capra, a festa de São Paulo na comunidade de São Pauleto, como é conhecida, é comemorada de uma forma muito especial, e que vem se mantendo de geração a geração. Sim, Leandro, desde os nossos antepassados, a tradição é de manter a festa no dia 25, independente do dia da semana, independente do clima, independente de ser quente ou não, a tradição é de ser sempre no dia 25 de janeiro. A celebração, então, festiva, sempre às 10h30, e depois o tradicional almoço é feito à venda, então, do churrasco, da salada, cada um compra o seu espeto e compra a sua salada e se acomoda onde se sente melhor, tanto dentro do salão como debaixo das árvores, muitos em forma de piquenique, trazem a sua cesta de casa, com talheres, com cadeiras, e eles se acomodam nas sombras e confraternizam dentro das famílias. Essa é mantida a nossa tradição, então, desde sempre, sempre foi assim. É uma festa muito tradicional, você deve lembrar que era assim desde o seu tempo de criança, né? Na verdade, eu não nasci nessa comunidade, eu casei e depois de casada, então, eu vim morar aqui, mas já fazem 18 anos, eu sempre participo há 18 anos na festa aqui. A Luana pode falar um pouquinho mais, porque a Luana nasceu nessa comunidade e ela sabe desde criança como é que foi isso. Luana, conta para nós um pouquinho como é que é essa experiência da festa em honra a São Paulo, aqui na comunidade de São Paulo. É, eu nasci, me criei aqui, então, essa festa é tradicional, nós aqui, e é uma festa que todo mundo gosta de vir, porque é uma festa da moda antiga ainda, né? Que o pessoal vem, traz sua cesta de piquenique e se acomoda onde se sente melhor para confraternizar com a nossa comunidade. A comunidade não é muito grande, um pouco mais de 10 famílias, mas são 10 famílias muito unidas aqui na comunidade. Sim, todo mundo se ajuda aqui, quando é para pegar junto, a gente pega e mãos a obra. Todo mundo se ajuda, a gente é muito unido, graças a Deus. E hoje também a presença do nosso Bispo Emérito, Dom Alessandro Ruffinoni, celebrando, aliás, os bispos têm tido uma presença muito grande nessa comunidade no dia de São Paulo. Sim, a gente fica muito feliz em ter eles prestigiando a nossa festa, né? Então, a gente fica muito honrado em tê-los aqui. Com certeza. Nos fala um pouquinho também da devoção a São Paulo. Vocês aqui invocam muito, e aliás, São Paulo é o santo protetor contra a picada das cobras, esses animais peçonhentos, né? Sim, todo mundo que é devoto de São Paulo participa, independente, se tem uva para colher, se tem outros compromissos, eles abrem mão do serviço para vir para cá por causa da devoção a São Paulo, né? E você também devota a São Paulo? Com certeza, com certeza. E você, Ana Paula, também muito devota, né? Veio para cá e incorporou essa devoção a São Paulo. Com certeza. Principalmente nós, agricultores, que trabalhamos no dia a dia, todos os dias, na verdade, com todos esses perigos, não só de animais peçonhentos, mas de máquinas, agrícolas. A gente recorre a São Paulo e a Deus pela proteção, para que Deus nos abençoe, porque a gente corre riscos diários. Então, é uma profissão que a gente recorre muito a oração, porque, além de tudo isso, dos perigos, a gente depende das condições climáticas. Então, com certeza, nós, agricultores, sempre rezamos muito e pedimos todas as bênçãos e as proteções de Deus e de São Paulo, também. Aqui a gente percebe as pessoas comprando, saindo com o espeto de assado, frango, churrasco, e é no espeto de pau, ainda, né? Exatamente. Sempre é confeccionado pelos moradores, aqui, pela equipe administrativa. Eles se reúnem uns dias antes da festa e eles confeccionam esses paus para poder espetar carne e para a pessoa também poder levar um pouco o espeto para casa. Depois, muitas pessoas saem da missa e levam o espeto para casa e todos os anos é confeccionado muitos espetos de pau mesmo. Gratidão pelo dia de hoje? Com certeza. Mais uma vez, uma festa linda acontecendo. Gratidão a Deus por isso, pela presença de todos. Toda a comunidade fica imensamente feliz por mais uma festa realizada com sucesso. Após a celebração da missa, os presentes almoçaram na comunidade ou compraram um espeto de carne para levar para casa. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamati.